Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para um videozinho rápido, informativo aliás Que eu estou pensando em criar um hashtag pdrg Que é hashtag pescuma dando respostas a galerinha Em que eu dou respostas que vocês põem nos comentários de qualquer vídeo Pode ser qualquer vídeo Vocês põem uma pergunta nos comentários e eu respondo Eu resolvi trazer isso porque é uma coisa interessante para o canal Porque além de não precisar usar a internet Eu posso satisfazer as vontades de vocês Qualquer comentário entra aqui, qualquer um Mas tem uma condição Não pode ter palavrão no comentário Senão não aparecerá aqui por mais que peçam Então era só um videozinho rápido que eu tinha para falar E falou Mas lembre-se que se quiser que o seu comentário seja já respondido No começo do comentário escreva Hashtag pdrg espaço Aí faça a sua pergunta E falou de verdade agora Boa! Boa!